Cléber Cícero Cléber Cícero É o final do Silucano Recanto Direto do Capetiche Mais uma partida de Cléber Cícero E aqui é jogo rápido hein É jogo... É jogo rápido hein Passou até demais É Cléber Cícero É o Silucano Recanto Direto do Capetiche Quase hein Alô pessoal Eu tô aqui no Capetiche Cléber Cícero O canal do Silucano Recanto É que o Boca do Silucano 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 É que se fica mais Um do Silucano Caramba Capotou? Não né Gente Isso não doei a época do outro amigo, é jeito Deixa eu dar um capote pra ele Gente, vem essa filha aqui, olha o que eu quiser tomar um aí Já custou a casa, cabaneiros Coisa boa, sucesso Ganalto do que do recanto? Certo, do capetice Assim se ajuda o parceiro, hein? Pessoal, pega a mão, precisa descer, tem que pisar com você, assim É isso É isso É, vamos é perigoso, vamos não brinca não Olha, matou É, vamos é perigoso, né? . 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 Ah, você é um jogo, hein? É isso, que pede é esse para dizer da câmera? É isso, que é isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só que não ganhou.